Bom, primeiramente muito chateado, porque sabemos que nossa equipe chegou nesse momento bem, onde criou uma expectativa em nós, diretoria, torcedores e gatianos, de chegar muito longe do Copa Brasil. Infelizmente, a nossa equipe, nos últimos três jogos, acredito que contra o Paraná foi um jogo abaixo do que nós vimos apresentando, algumas coisas aconteceram aqui dentro, que chateou o grupo, e o grupo, infelizmente, com a chateação, caiu um pouco de produção dentro do campo, porque nós somos seres humanos, e a chateação veio de fora para dentro, infelizmente. Mas nós superamos, pensando somente em jogar para a nossa família, para os nossos jogadores e para o torcedor, porque os outros não sabem nada disso, o que aconteceu da chateação do grupo. E aí, tem coisas que nós não podemos externar para fora, temos que assumir a responsabilidade aqui dentro. Nós, jogadores, comissão técnica, fechamos a boca, trabalhamos, nós somos seres humanos, ficamos chateados, porque algo aconteceu que nos chateou. Infelizmente, as pessoas não tratam futebol como seres humanos, tratam como robô. E não é assim que funcionam as coisas. Estamos muito chateados, porque queremos dar esse presente de classificação para nós. Nós, nós, pensemos pelo trabalho, nossos familiares, os torcedores regatianos, que fez um apoio para nós, fez um corredor ali, uma corrente viva, nos apoiou, e infelizmente o resultado não veio. Mas, tratando do jogo, desses dois confrontos com o Brasil, infelizmente, o futebol é resultado. E o que importa no final é quantas bolas realmente entrou e quantas bolas não entrou. Todo mundo esquece o que aconteceu, a trombada, o que foi o jogo, esquece. A não ser um ou outro comentarista, um ou outro cara que analisa o futebol em si. E no futebol em si, infelizmente, a nossa equipe produzimos nos dois jogos, mas conseguimos fazer um gol só, e eles levaram dois gols, fizeram dois gols. Mas, o meu ponto de vista foi um jogo muito igual, um jogo onde nós sobrepomos, acho que, a maior parte do tempo, no jogo passado e nesse jogo. Criamos inúmeras oportunidades, mas, infelizmente, nós não concluímos com o gol e nós pagamos caro por isso. No meu ponto de vista, nós merecíamos a classificação pelo que nós produzimos e criamos os 180 minutos mais os acréscimos. Mas, Juventude, parabéns pela classificação, que foi o mais efetivo, tiveram mais felicidade em concluir dois gols. Agora, se for concluir e analisar só o resultado, é claro que foi ruim. Agora, se você analisar toda a produção, todas as chances criadas nos dois jogos, os 180 minutos mais os acréscimos, você vê que, a grande maioria do tempo, o CRIB foi melhor nas partidas, construiu mais oportunidades, mas, infelizmente, no final, eles foram mais efetivos, tiveram mais felicidade. Nós pagamos caro porque não fizemos gols. Obrigado, GUM. Obrigado.